Deixa pra cagar em casa, hein, gente? Demora... Oh, vai furar fila mesmo! Não vou me estressar, não vou me estressar. Carnaval foi... Ah, mas aí você... O que é isso aqui? A gente não tava ficando? Achei que a gente beijou 15 minutos ali. Foi melhor 15 minutos do meu, carnaval tava tocando banda heavy. Ah, ó... Parabéns, viu? Parabéns pra vocês, né? Porque a galera não entende, entendeu? Isso não se faz. Como é que a pessoa termina com você antes do carnaval? Imagina, gente. Isso não se faz com ninguém, nem com seu pior inimigo. Você deve ter isso aí. Obrigado, gente. Se bem que é bem pra eu aprender, né? Foi exatamente o que eu fiz com o Toninho no passado. Mas também, né, gente, carnaval 5 dias só pra você curtir. Imagina que eu vou ficar namorando no carnaval? Não é não, amigo? Ai, moço, vem mais uma cerveja, pelo amor de Deus. Acabou caceteco. Que isso? Mais um, não. Já tomou 5, né, amigo? Olha aí, você vai passar mal, gente. Eu vou ter que levar esse menino na farmácia, tá bom? Mas quem é esse? Como assim quem é esse, gente? O menino tá passando mal. Olha aqui, ó, vai vomitar. Que isso? Vamos lá, eu vou cuidar de vocês. A vergonha, maquiagem, mas você vaiprior isso! O que é isso aqui? A agricultura coloca um monte de banheiro pra quem? inferno e mundo oi princesa e essa boca só fala também beijo ai hoje ela só vai falar tá tudo bem de boa assim no carnaval opa pra isso eu tenho uma banana aqui 12 centímetros da média nacional e pra colocar a camisinha você aperta aqui em cima e desenrola até a base depois disso a festa está pronta para começar então vamos a camisinha ae amigar não aguento mais não sei que eu sei então vou jogar fora Não! E jogar fora? Que isso? Espetiçar isso aqui? Sabe quanto custou? Nossa! E aquela cerveja ali? Jogar fora também? Ai! Vem com! Por que você não vai no clavo hoje? Vai ser super legal! Todo mundo vai! Por que você não vai? Porque eu não quero! Porque eu não sou todo mundo! Não sou obrigado! Não vou! Vitor! Vitor! Eu sei que é você! Vitor! 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 Dá licença só um pouquinho, porque eu tô procurando uma pessoa que eu tô... Oi, querida! Dá licença só um pouquinho! Amiga! Onde você tava? Tô te procurando pra dar uma cota! Ai, tô aqui apaixonada, né? Maravilhoso! De bombeiro! Beijo minha avô! Aí agora ele tá ali no banheiro! Rapidinho ele volta! Vou pegar! Ali não é o banheiro não! Ah, mas ele volta! Ele volta! Vou ficar aqui esperando! E... Fá! Tchau! Ahann O que as ele vorrivas... У tipo Tchau! Obrigado.